Fala galera, Renato Nalesso aqui na área, o Cascão. Tô aqui com o Crack Neto e hoje, quarta-feira, é o dia de falar de tudo. Menos de bola. Menos de bola. Roda a vinheta aí. Não, pera aí, roda a p****, Manoel. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você nunca quis aparecer. Nunca. Nunca. Ah, não quero aparecer, não quero aparecer, não gosto de aparecer, não vi. Daqui a pouco, cara, você vai ficar famoso, já tá ficando. Meio metido. Tô ficando. Não sei se você vai ser meio metido. Ou as pessoas vão meter você inteiro. Mas... Cuidado, hein? Cuidado com a fama, hein? Isso, isso. A fama deixa as pessoas... Na verdade, a gente precisa gerar conteúdo pro canal do YouTube, entendeu? Você pode botar um boneco aí e você ficar atrás igual o Sombra. Mas como você quer aparecer... Eu tô quebrando um galho. Cuidado, hein? Cuidado com eles, hein? Fica tranquilo que eu só tô quebrando um galho. As manchetes que bombaram na internet nessa última semana. Na última semana, né? Gazeta Web de Alagoas. Você precisa comentar com seriedade, com conhecimento. Gazeta Web de Alagoas. Ex-namorada de Jerry Smith, diz que descobriu traição após contar camisinhas. Então, mas quem que é Jerry Smith? É um cantor. Você não conhece? Jerry Smith é aquele cara que é cantor, que é... Que fez Homem de Preto. É um cantor. Não, não. Isso é o Will Smith. Ah, o Will Smith. É. Não, é um cantor. É um cantor lá. Cantor? Cantor lá do Nordeste. Ele descobriu... Muito famoso. Tá, mas ele descobriu o quê? Que as camisinhas estavam usadas, cheias de... Isso, ó. Ou descobriu que tinha várias camisinhas? Ó, Emily Garcia, que é a namorada dele... Tá. Revelou que descobriu a primeira traição do cantor após contar as camisinhas. Ah, contar as camisinhas. Cantar. Não usadas, mas... Não, acho que tinha as novas assim, então usadas. A dela... Então comprou lá meia dúzia. Tá. Pelo amor de Deus, como é que ela contou? Como é que ela sabe? Ela acabou o relacionamento de oito meses. Pô, graças a Deus pro cara, velho. Pô, ele saiu de uma boa. Pô, parabéns pra você. Jerry. Jerry. Jerry Lee? Jerry Smith. Ah, Jerry Smith. Pô, Jerry. João. Deve ser mais João, né? É, não sei. Depois eu vou confirmar o nome. João, Jones, Júlio. É. Toda minha família. Pô, parabéns. Você ganhou na loteria esportiva. Dona de 500 sapatos, a advogada paulista não sabe onde usá-los na quarentena. Mas não falou o nome da advogada? Falou. O nome dela é Silvia Bonfigliore. Ô, Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Já que você tem 500 sapatos, só dois pés? 500 sapatos. Então, 500 sapatos são mil sapatos, né? É. Pô, que você ter 500 pares de sapato e não saber o que você vai fazer, por que você não faz uma doação? Por que você não faz no Instagram, por exemplo, um leilão? Por que você não pega? Faz igual a Andressa Surita, do Gustavo Lima. A esposa do Gustavo. O que ela fez? Pegou as bolsas da Prado, da Gucci, arrecadou um dinheiro violento, arrecadou para o bem. Agora, se você não quiser fazer, come a p**** do sapato. Boa. Come um por um. Sabe? Tipo, bota na panela, fecha a panela. Põe água, tempero. Põe água aqui, tempero, orégano, bota dentro e come, cara. Se você não tem condições de dar os sapatos. Brasileiro cria ventilador pulmonar usando pneu e limpador de para-brisa. Criativo, né? Acho que a tentativa de ajudar as pessoas é muito legal. Acho que o brasileiro tem muito disso. Eu acho que toda a invenção, desde que ela seja para o bem, não tem problema nenhum. Mas num momento como esse, ele pode, na situação que ele está tentando fazer isso, abrir algum leque para outras coisas. Verdade. Não é verdade? Ele pode abrir um leque que ninguém tenha visto e que foi importante para ele em relação a essa invenção. Patrimônio do Rio, Biscoito Globo, fecha a fábrica pela primeira vez na escola. Já comeu Biscoito Globo? Que pariu. Na praia, assim? Porra, cara. Quando eu jogava no Bangu, era Biscoito Globo e aquele que era junto. Lá custa R$1,00, cara. É baratinho pra caramba. Mas o Biscoito Globo, todo mundo que chega nos dois aeroportos tão jobinhos, no Santos Dumont. Tubaína, Tubaína? Não, não é Tubaína. É Guaraviton, uma coisa assim. Guaraviton é novo, né? É novo, mas eu acho que é o outro. Deu 10, eu acho que é. Tem um que deu 10. Existe, hein? Tem o Guaravita e tem o Deu 10. Que é foda esse aí. Bom? Bom pra c****, mas é uma delícia geladinho. Agora, o Biscoito Globo, imagina só... Operava desde 53. Então, mas... 53. Diga-se de passar assim, não é só fechar a fábrica. Olha quantas pessoas informais trabalhavam vendendo Biscoito Globo no Rio de Janeiro e em todos os lugares. Olha que situação que chega uma pandemia como essa. Fecharam... Pô, a fábrica... Porque os caras não podem ficar vendendo na rua, né? Não pode mais. E também... Não tem cliente também na rua, né? Não tem cliente. E outra coisa, o cara não vai querer comer Biscoito Globo se ele precisa de outra coisa. Mas a praia tá fechada. A praia tá fechada. Então, mas vamos torcer pra que... Reabra, né? Reabra o Biscoito Globo e fecha Globo. O Whindersson Lunes e Luísa Sonza... Quem é o Whindersson Lunes? Anunciam o fim do casamento. Quem que é o Whindersson Lunes? O cara é o pica do YouTube aí, o mestre do YouTube. O cara que tem mais seguidores no YouTube, no Instagram. O cara é um monstro sagrado. É? O que aconteceu? Ele separou da Luísa Sonza, que é uma cantora aí. Luísa Sonza é aquela... O casamento durava dois anos já. Mas o Luísa Sonza é aquela que teve negócio, que beijou a outra, que não tava com um caúdo, não sei o que, essas coisas aí. Beijo a outra? Não sei se beijou a outra. Será que beijou? Não sei. Mas não durou o casamento dos dois, porque eu acho que não ficavam muito juntos. Cara, eu assim... O que você acha dele? Aliás... Mas sabe o porquê da separação? A ex-BBB, Mayra Cardi e o Arthur Aguiar também separaram. Tem muita gente separando nesse período aí. É porque os caras que não conseguem c****, né? Tem isso? É. É assim, mas o desse cara foi por quê? Você sabe, Cascão? Foi por falta de convivência, acho. Puta vida, você sabe que eu não vou nem almoçar por causa disso, cara? É mesmo? Eu acho que eu vou deixar de almoçar, eu acho que eu vou ficar... Sério mesmo? Eu vou ficar... É, porque eu acho que é uma coisa... Perdeu a fome? Nossa, coisa muito triste. Observatório de Música. Anitta descumpre quarentena e recebe visitinha de bonitão que fez sexo na TV. Ah, vou falar uma coisa pra você, Anitta pode tudo, cara. É uma das artistas mais maravilhosas que tem nesse país. Que tem personalidade, né? Personalidade, vai pra cima, não paga pau pra homem, não paga pau pra mulher. Fala tudo que tem que falar. Pô, conseguiu vencer na vida de uma maneira forte, não derrubou ninguém. Ela é a melhor artista que tem nesse país, Anitta. Se ela não descumpriu a quarentena, me desculpa. E aguenta crítica. E ela aguenta crítica e quando critica que não é verdade, ela vai pra cima. Anitta, você pode. Ponto, acabou. Jogo de Nintendo bate recorde de venda em março nos Estados Unidos. A molecada fica em casa, os pais não sabem. A molecada fica usando o cartão. Você cadastrou o cartão? É, então. Nossa, que prejuízo, hein? Não, às vezes chega toda hora, 25 reais, 30 reais. Aí você bota, ah, meu filho tá muito vendo, 25 reais. Pá, aí vamos lá, bota um milhão fazendo 25 reais. Os caras tão ficando... Os caras tão ficando bilionários, mas só que aí o que acontece? Ninguém faz p*** em relação a isso. Entendeu? Se você quiser tirar o jogo daquilo que seu filho... Que é a opção que as pessoas têm também de entretenimento nesse momento. Eu sei, mas só que o ruim é as pessoas que fazem isso num momento como esse. Se eles sabem que isso é uma coisa que tá todo mundo... Devia baratear. Isso, o que ele vai fazer? Olha, depois de ser 25, vai ser 10. Não. O que acontece? Dobra tudo. Dobra tudo. Eu fui comprar café ontem. Eu e a Sandra fomos comprar café. Tava 12 reais o café, a gente pagava 7 reais. Os caras tão aproveitando. 6 reais. Vai tomar no... Cambada de ladrão, cambada de filha da p***. Cambada de ordinário, cambada de vagabundo. Mas ninguém fala do café, né? Esse eu queria estar no lugar do cara. Homem ganha na loteria duas vezes em um dia. Cada primo era de um milhão de reais. Mas no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Cada jogo, um milhão de dólares. Ah, um milhão de dólares? Um milhão de dólares. Dois milhões de dólares. Dois milhões de dólares. Vinte milhões de reais. Não. Dois milhões de dólares. Cinco milhões... Dez milhões de reais. Dez milhões de reais. Dez milhões de reais. Acho que quando uma pessoa ganha na loteria... Duas vezes? Duas vezes. Ela tem que fazer o dinheiro dela dobrar. Né? Se eu ganhasse na loteria hoje, na Mega Sena, o que eu faria? Primeira coisa, eu vou contratar um cara e falar assim, meu irmão, o que eu faço para não perder o dinheiro? Não faria uma fetinha? Não. Um pequenininho eu tiraria só para comemorar? Não, não. A primeira coisa que eu faria é deixar meu pai bem, minha mãe melhor, meus irmãos melhores. Daria um dinheiro para cada um. BBC News Brasil. O que é isso? Pandemia de... É um canal de notícias ligado à BBC lá de Londres. De Londres? Ah, eu speak English. É. Mas essa é do Brasil, meu irmão. Ah, do Brasil. Pandemia de coronavírus evidencia veliofobia no Brasil. Então as pessoas estão... Ah, eu entendi. Deixa eu falar. As pessoas estão ficando... Porque as pessoas idosas... Isso. Porque eles têm que ficar em casa? Exatamente. Tá gozada, mas a maioria dos filhos e dos netos pegam dinheiro dos aposentados, né? 90% das pessoas fazem isso, né? E quando as pessoas querem que as pessoas idosas ficam em casa para que eles possam sair, né? Isso é uma falta realmente de respeito. Falta de respeito. E aí vem também a veliofobia. Por quê? Porque eles querem se autodefinir que eles não podem, eles não têm o problema de pegar o vírus, o Covid-19, e deixam as pessoas mais velhas em casa. Vocês todos vão tomar no meio do olho do ****, né? Vocês dependem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio. Quando eles fazem isso, mostra que o ser humano é uma bosta mesmo, né? Exatamente. Portal UOL. Live em casa com show de luzes faz todo mundo querer ser vizinho do Alok. Você chegou a ver no sábado a live do Alok? É, na verdade, a live do Alok e a Sandra estavam assistindo quando eu cheguei, né? Uma live bonita, ele foi extremamente simpático, foi extremamente humilde, fez com que as pessoas pudessem ter um entendimento daquele momento, falou bastante sobre isso, né? Foi uma baita de uma live, onde as pessoas puderam se divertir, né? Esse cara, falar a verdade, quase morreu quando o avião dele, o cara começa a fazer tantos shows, lembra que o avião dele não subiu e ele tava sozinho? E ele passou por um período difícil, perdeu um filho. Passou um período difícil. Não é fácil o cara ser o que ele é, ele é um dos melhores do mundo, sabe? É um cara requisitado no mundo inteiro. Requisitado no mundo inteiro, é brasileiro e o Alok arrebentou. Foi uma das grandes lives hoje do Brasil, foi do Alok. Tudo menos bola, quarta-feira estamos de volta, certo? Certo. Tchau. Tchau.